Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Prefeitura Informa com as principais notícias e serviços do Poder Executivo Municipal desta quinta-feira, 18 de fevereiro. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou nesta quarta-feira as obras emergenciais de recuperação em uma tubulação de drenagem profunda muito antiga, que cedeu no trecho da Rua João Valério, entre as avenidas de Jauma Batista e Constantino Neri, na Zona Oeste. O problema foi ocasionado pelas fortes chuvas dos últimos dias, quando a tubulação com o tubo instalado ainda na década de 80 não suportou o volume das águas e cedeu. O ano letivo da Rede Municipal de Ensino iniciou nesta quinta-feira por meio do Aula em Casa, uma parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas. O projeto faz parte da ação de prevenção e controle para evitar a disseminação do coronavírus na capital amazonense. As atividades transmitidas pela TV aberta e pela internet irão atender mais de 650 mil alunos da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação está com cursos de qualificação profissional para primeiro emprego e recolocação no mercado em vigor. O edital foi aberto no mês de janeiro e teve mais de 2 mil inscrições e destes, 400 inscritos foram chamados. Estão com aulas frequentes todas as noites. Observando a grande procura da população por cursos de qualificação, a Secretaria vai abrir um novo calendário de inscrições para mais cursos, palestras, workshops e consultorias. Para saber em primeira mão e se cadastrar, acompanhe as páginas oficiais da Centep, arroba Centep Manaus e portal da Prefeitura. Vocês acompanharam as principais notícias de hoje. Para saber mais sobre as ações da nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e nos acompanhe também pelo portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima!